Agora, Marcelo, um caso aterrorizante. Três pessoas foram presas e um menor apreendido, acusados de torturar três crianças no centro de São Paulo. Policiais ouviram gritos de socorro e resgataram os meninos de 8, 9 e 11 anos que estavam amarrados e apanhavam dentro de uma loja de bebidas. A história absurda aconteceu nesta adega, no centro da capital paulista. Incomodados com as brincadeiras de três meninos de 8, 9 e 11 anos, três homens e um adolescente de 16 anos decidiram aplicar um castigo nas crianças. Lá dentro da adega, os funcionários obrigaram as crianças a tirar a roupa e a urinar, ali mesmo. Para completar a violência, eles amarraram os meninos e decidiram arrastá-los para o lado de fora e, sem roupa, amarrá-los a um poste. Disseram para a gente só tirar a roupa e amarraram nós e disse que ia levar nós para todo mundo ver. Foi nessa hora que dois policiais civis que passavam pelo local ouviram os gritos de socorro dos três. Duas das crianças eram filhas de um funcionário da adega, mas ele não estava ali naquele momento. Eles moram todos ali próximos. Gilvanei Jesus de Oliveira, de 24 anos, e Matheus da Silva Dias, de 22, foram presos em flagrante por tortura. A justiça decretou a prisão preventiva dos dois, que estão sujeitos a uma pena de dois a dez anos de prisão. O dono da adega, Valdinei César Siríaco, de Lima, de 20 anos, foi indiciado por tortura indireta, pela omissão. Ele não fez nada para impedir o crime. Pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. O adolescente foi mandado para a fundação Casa. A mãe do menino de nove anos disse que o filho não quer sair de casa. Ele está psicologicamente abalado, ele chora, ele não quer ir para a escola. Bateram nele, deram soco, deram tapa nele, amarraram ele, deixaram ele nu, sabe? Ele está muito mal. Para a polícia, os criminosos disseram que tudo não passou de uma brincadeira, como se houvesse justificativa para uma história como essa. Eu acho que uma situação dessa não tem motivação, né? É uma tortura realmente, é um crime bem grave, que prevê uma pena bem alta e eu acho que isso não tem nenhum tipo de explicação.